Nesse último final de semana aconteceu a abertura da Expo Rural em Buenos Aires. A feira conta com um assunto sobre agricultura, sobre pecuária e o governador estava lá. A gente acompanha mais detalhes agora na reportagem. A centésima, trigésima, quinta edição da Expo Rural em Buenos Aires, na Argentina, começou nesse final de semana. E como forma de reforçar a integração com o país, o governador aqui do Rio Grande do Sul esteve presente na abertura do evento. A Expo Rural é uma feira de pecuária, agricultura e indústria internacional. Ela possui mais de 4.500 expositores de animais e mais de 400 comerciantes. O evento se assemelha com a Expo Inter, que vai acontecer entre 26 de agosto até o dia 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Fizemos um convite para que os argentinos possam estar conosco logo mais na Expo Inter. E assim fortalecer a nossa troca de informações, negócios, a possibilidade de contratos sempre vem desse ambiente de confiança. A confiança se constrói com as charlas, com as conversas frequentes, para que possam estar todos num mesmo ambiente de espírito de negócios, podendo projetar o futuro e construir esse futuro conjuntamente.